As gêmeas siamesas unidas pela cabeça se recuperam bem depois da terceira cirurgia que vai separá-las. As irmãs passaram pelo procedimento no final de semana no Hospital das Clínicas. Todo o procedimento realizado no último sábado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto durou mais de sete horas. Os médicos continuaram a desconexão dos vasos sanguíneos e dos cérebros das irmãs Maria Isabele e Maria Isadora e consideraram a cirurgia um sucesso. A terceira etapa foi uma cirurgia bastante complexa, trabalhosa, uma cirurgia que envolvia uma área bastante extensa de cérebros de uma e de outra. Então nós já tínhamos esse planejamento prévio, além de várias veias que conectavam uma gêmea com a outra. Então nós sabíamos que teríamos dificuldades, tanto do ponto de vista da separação desses cérebros, são cérebros, lembrem que são cérebros de crianças, muito delicados, frágeis. Mais uma vez o médico americano James Goodrich, que é referência no assunto, acompanhou o procedimento. O chefe da equipe explica que tudo foi muito bem planejado para realizar a separação das gêmeas no Brasil. Nós planejamos desde o começo fazer quatro etapas. Em cada etapa a gente separa o cérebro das crianças em um determinado percentual. Se você dividir em quatro, dessa terceira nós acreditamos que nós fomos até um pouco além, porque nós acreditamos que já ultrapassamos os 80% de separação. Todos os procedimentos são acompanhados por dois cirurgiões plásticos que vão fazer a reconstrução final das cabeças das meninas. As gêmeas de dois anos deverão passar pela próxima cirurgia em setembro, quando serão colocados expansores subcutâneos de silicone. O objetivo é fazer a pele dobrar de tamanho para cobrir o couro das cabeças. São aquelas bolsas de silicone que nós colocaremos vazias, né, debaixo da pele, com a válvula. Aí nós fechamos e depois de duas semanas nós começamos a expandir esse expansor com soro fisiológico. E quando chegar na última cirurgia, que talvez seja em outubro, a gente retire os expansores e a pele esteja toda expandida. As irmãs continuam internadas na UTI, mas devem receber alta até o fim de semana. As meninas estão reagindo dentro do esperado, então o pós-operatório a gente já sabe que é mais difícil do que o dia a dia, né, mas graças a Deus dentro do esperado elas estão evoluindo muito bem. Nesses últimos meses a evolução delas, como crianças mesmo, como meninas de dois anos, é fabulosa. Elas brincam, elas falam, elas brigam, elas fazem tudo. Na Copa do Mundo elas torceram, bateram palmas. Ainda não é possível afirmar se ao final de todo o procedimento, as meninas ficarão com algumas sequelas. Se isso ocorrer, nós temos também a condição e a estrutura para que nós oferecemos uma reabilitação adequada e que elas possam conseguir superar, se caso isso ocorra, com bastante êxito. O sucesso da cirurgia, ainda inédita no Brasil, depende muito do preparo da equipe. Por isso, antes de cada procedimento, eles fazem um treinamento usando protótipos desenvolvidos aqui no Departamento de Física da USP. Os médicos enviam vários exames que se tornam um modelo virtual 3D. Na sequência, esse modelo é impresso numa impressora tridimensional até chegar ao simulador. Depois, os médicos se reúnem para planejar e treinar o procedimento. Nesse caso específico, precisamos fazer modelos que sejam morfologicamente parecidos com as cabeças da gêmea para que não só os médicos, mas toda a equipe envolvida na cirurgia possa treinar, ganhar habilidades dos procedimentos cirúrgicos. Sendo o primeiro caso no Brasil, para garantir o sucesso, é preciso que tenha todo um treinamento, não só do imaginário, como das ações durante a cirurgia. A gente busca sempre um equilíbrio entre aquilo que é realístico e aquilo que é didático. A forma didática, isso vai ficar para o futuro, esse modelo também. Então ele vai poder mostrar para pessoas que não tiveram contato com essa cirurgia, quais foram as etapas a serem realizadas e como que foi o desenrolar da cirurgia. Foi no oitavo mês de gestação que os médicos descobriram que as irmãs nasceriam unidas pela cabeça. A cirurgia para a separação delas no exterior custa mais de 2 milhões de dólares. Porém, surgiu no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto a esperança para separá-las. Aqui, todo o procedimento deve ficar em torno de 300 mil reais e será pago pelo SUS. André Costa para o Jornal da Clube. A última cirurgia, quando as gêmeas serão finalmente separadas, tem previsão para acontecer no mês de outubro.